Essa moto modelo Bróis foi localizada após a PM usar um drone, pois a polícia teve conhecimento que o veículo foi roubado após um assalto registrado em um supermercado no bairro Bacaba. O comandante-major Carlos Rogério traz todas as informações sobre a ocorrência policial. A polícia militar, através do COPOM 190, tivemos informação desse assalto às 17h40, em que dois assaltantes adentraram no comércio, com arma de fogo, revolve, e com bastante agressividade, com aquelas pessoas que estavam ali naquele comércio. Em um determinado momento, um dos assaltantes efetou um disparo para cima da pessoa, o qual pegou de raspão na área do abdômen. De posse dessas informações, rádio, patrulha, inteligência e esquadrão AIG caíram em busca. Com as imagens do comércio, a inteligência PM conseguiu identificar um dos autores, o que efetou o disparo, e estamos ainda em diligência para localizar o endereço. Baseado na moto que eles levaram também de assalto, que era lá do cliente, nós caímos em diligência durante o período noturno, e agora por volta das 7h15 da manhã, a inteligência conseguiu localizar a moto no Matagal, perto do loteamento Jossi Barbosa. Teve uma certa dificuldade, a inteligência PM levantou o drone, conseguiu localizar com maior eficiência, e com a localização do drone, foi possível localizar a moto, bem como também fazer entrega na Polícia Civil. Veja o vídeo.